12h20, vamos lá para o segundo sorteio da nossa promoção Avancar e Apa Móveis, a gente vai lá para Petrópolis, não diga alô, diga com o Avancar na Apa Móveis é mais fácil comprar, com o Avancar na Apa Móveis é mais fácil comprar, atenção Petrópolis, alô. Com o Avancar na Apa Móveis é mais fácil comprar. Ganhou, ganhou o ventilador, quem está falando? Goiomarque. Márcio, meu xará, tudo bem Márcio? É Goiomarque. Goiomarque, eu entendi. Goiomarque? Isso. Poxa, Goiomarque, que nome isso, mas é o seu nome isso que importa? Me diga uma coisa, você é funcionário público? Sou sim. Oi? Sou sim. É funcionário o que? Da Polícia Militar? Isso. Também é policial militar, o segundo policial militar que ganha hoje aqui no nosso programa. Goiomarque, fala com a nossa produção para combinar para você vir receber o ventilador. Você vai receber junto com o pessoal que vai ganhar, que ganhou já, né, o DVD e ainda tem mais um sorteio que é da Cama Box. Fala com a nossa produção que a entrega vai ser aqui no programa, viu? Doze horas e vinte e um minutos, solta a sirene, Ricardinho, porque foi deflagrada na tarde de segunda-feira. Aliás, a gente vai trazer informações para você sobre a prisão do responsável do suspeito de matar o cabeleireiro, João Felipe, no Vieira Alves. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Olha, Marcela, a Polícia Civil do Amazonas montou uma força-tarefa, mas conseguiu prender ainda na tarde desta segunda-feira o pistoleiro que foi contratado para matar o maquiador João Felipe Martins, ele que foi brutalmente assassinado no dia 30 de agosto deste ano dentro do Salão de Beleza, onde ele trabalhava no Conjunto Vieira Alves, na zona centro-sul aqui da capital. Um crime que comoveu bastante e ontem a Polícia Civil conseguiu localizar o Diego Sabino de Araújo Pistoleiro na comunidade do Parauá, no município do Careiro da Várzea, na região metropolitana de Manaus. Os policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros divulgaram ainda na noite de ontem um vídeo da chegada do Diego no porto da Manaus Moderna. Segundo o delegado Juan Valério, que é o titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o Diego deve ser ouvido durante todo o dia desta terça-feira para prestar esclarecimento sobre o assassinato que vitimou o maquiador. Ontem pela manhã, a Polícia Civil já havia apresentado a Jéssica Alves Alho, ela que foi apontada como uma das pessoas que participou do assassinato, e ela confessou à polícia que receberia a quantia de R$ 500 para levar Diego até o maquiador, como nós também vimos nas imagens divulgadas pela Polícia Civil, onde aparece um casal entrando dentro do salão de beleza e causando verdadeiro pânico entre clientes e também os funcionários até matarem João Felipe e fugirem do local. A polícia prendeu a Jéssica no último sábado, apresentou ontem, e ontem mesmo prendeu aí o pistoleiro, e agora a polícia tenta desvendar e esclarecer, na verdade, o que teria motivado o assassinato do João Felipe. De acordo com a Polícia Civil, o Diego deve ser apresentado também durante o coletivo à imprensa nesta quarta-feira, e logo em seguida deve ser encaminhado a um presídio aqui da capital, onde também vai responder pelo crime de homicídio. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Obrigada, Juscelio Paiva. O Diego, conhecido também como Coqueirinho, já tem passagem pela polícia, e a polícia agora só falta dizer pra gente qual foi o motivo. O que levou o Coqueirinho e a Jéssica, que estavam lá envolvidas só pra levar o Coqueirinho e dar aquela disfarçada, ganhou R$ 500 e agora vai responder por homicídio. E o Diego tá preso, tá sendo ouvido ainda nesse momento, e logo mais a polícia vai dar aí os esclarecimentos e dizer qual foi a motivação desse crime. 12 horas e 24 minutos, você que tá acompanhando o programa da comunidade, chegou a hora daquela dica, vem cá comigo, vem. Chato ter dores nas pernas, né? Você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e aquele cansaço provocados pelas varizes, para o que você tá fazendo, porque você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido é o dia do varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorróidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho muito tempo sentada, e como eu tenho o problema de varizes, as minhas pernas doíam muito. E eu vi varicel na TV, resolvi comprar. Estou tomando um comprimido por dia e passando o creme. E logo na primeira semana, comecei a sentir os resultados. As dores sumiram. E hoje, eu não sinto mais aquele peso, aquele cansaço nas pernas, graças a varicel. Viu? Varicel acaba com as dores. E para o tratamento das varizes, para aquela sensação de peso e cansaço nas pernas, e para ter resultados ainda melhores com outras varizes, associe o varicel comprimidos a esse aqui, olha. Varicel creme. Varicel, você pode andar com o varicel, você pode andar o dia inteiro, sem aquelas dores chatas nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmaben. Ao chegar à farmácia, exija varicel. Olha só, gente, são 12 horas e 25 minutos, você que tem do outro lado, vamos trazer mais uma informação de polícia. Foi deflagrado uma operação que resultou na prisão de sete pessoas envolvidas em roubos à agência bancária, joalheiria, e também a uma tentativa de roubo a uma casa lotérica. Quem vai trazer os detalhes para a gente na tela é o nosso repórter Juscelio Paiva. Aqui, vamos chamar aqui. 12h26. Fala, Juscelio. Olha, Marcela Asmar, isso aqui que está em cima dessa mesa é resultado de uma prisão da Polícia Civil do Amazonas em combate a uma quadrilha especializada em assaltar estabelecimentos comerciais aqui da capital, entre elas casas lotéricas, joalherias e também até agências bancárias. Olha só, três revólveres, esses cordões aqui, aparentemente de ouro, além de relógios, e esses celulares estavam com esse grupo aqui que foi apresentado hoje aqui na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Esses que estão na ordem aqui, trata-se da Viviane de Souza Maia. Ela tem uma história interessante que o delegado vai contar para a gente, que ela era funcionária de uma das casas lotéricas que o bando pretendia assaltar ontem à tarde e foi interceptado pela polícia. Além dela, também tem o Jefferson Arley da Silva, que é esse grandão que aparece aí, além da Rosana Paula Costa, o Fábio Barauna Moraes e o taxista. Isso mesmo, o taxista que dava apoio ao bando, o Juscelino de Andrade, Gerson Rodrigues Moriz e do Jefferson Oliveira, que faziam também parte desse grupo. Mas quem vai passar mais informações e detalhes da investigação que resultou aí na prisão é o delegado Adriano Félix, o titular aqui da DFD. Delegado, como o senhor mesmo citou, uma quadrilha considerada aí de grande, alta periculosidade. Perfeitamente. É uma associação criminosa que está sendo investigada pela equipe da Roubos e Furtos desde o dia 11 de agosto, logo após um roubo na agência bancária situada no Distrito Industrial, onde esses indivíduos renderam os vigilantes da agência, levaram armas, coletes balísticos. E logo após, alguns dias depois, roubaram a joalheria no centro da cidade, né? Gerando um prejuído estimado em 600 mil reais, onde levaram a quantia de um quilo de ouro aproximadamente. E a partir daí, a equipe da Roubos e Furtos, ontem, conseguiu prender essa associação criminosa que estava a caminho de uma lotérica, onde tinha uma informação privilegiada de uma funcionária e que continha 300 mil reais em uma lote. E essa funcionária é justamente a que nós falamos, a Viviane, delegado. E como o senhor citou, ela está lá ainda naquela fase de passar para ser contratada há pouco mais de um mês que ela estava na Casa Lotérica. Perfeitamente. A Viviane foi contratada para substituir uma antiga funcionária, que teria passado um concurso público. E essa funcionária estava passando todas as informações que ela tinha, ou seja, qual era a função dessa funcionária, antiga funcionária? Entrar em contato com a Caixa Econômica Federal e acionar o carro forte para que pegasse uma lote no fim do dia. Agora, delegado, pelo que nós percebemos, a quadrilha realmente não procurava qualquer estabelecimento. Casas lotéricas, bancos e joalherias. Era o que? O objetivo deles era realmente pegar grandes valores? Perfeitamente. Era uma associação criminosa que tinha informações privilegiadas, escolhia estabelecimentos comerciais, bancários, que continham a grande quantia em dinheiro. E a partir daí agiam e roubavam todos esses valores. Agora, para a justiça, como é que fica a situação deles? Vão responder por quais crimes e devem seguir realmente para um presídio? Ou ainda tem a situação da audiência de custódia? É, eles serão encaminhados hoje, no período da tarde, para a audiência de custódia, onde responderão inicialmente pelo roubo majorado atentado e a associação criminosa, tendo em vista que eles só não consumaram o roubo por situações alheias e a polícia conseguiu impedir. Com relação ao roubo do Itaú, é um roubo consumado, e vão responder pela majorante e pela associação criminosa. E com relação à joalheria, também responderão por mais um procedimento inquisitorial, mais um processo no caso, pelo roubo majorado e a associação criminosa. Agora, Márcio, só para finalizar, essa quadrilha tinha um bando, mas eles também, eles atuavam aqui na capital de forma diferenciada, porque antes de cometerem os assaltos, eles já tentavam recrutar alguém no próprio estabelecimento para tentar pegar as informações sobre o dinheiro, delegado. Perfeitamente. No primeiro roubo praticado pela associação, eles tinham a informação privilegiada de um funcionário de dentro de uma indústria, no distrito industrial, indústria essa, onde era localizada a agência bancária. E a partir daí, com essas informações, eles praticavam esses crimes, como foi o caso também da lotérica, onde tinha uma funcionária que abriria a porta blindada no momento do roubo. Muito obrigado ao delegado Adriano Félix. Márcio, ainda tem pelo menos duas pessoas que a polícia ainda procura, o delegado não divulgou o nome, para não atrapalhar, de fato, as investigações, mas que seguem sendo procuradas pela Polícia Civil do Amazonas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. O Vianne estava no período de experiência, perdeu o emprego, virou presidiária, e aí depois que sair, vai querer procurar emprego para poder melhorar de vida e não vai ter mais. E a outra está com cílios 3D, vai cair tudo dentro da cadeia, ela não vai poder recuperar os cílios dela. 12 horas e 31 minutos, vamos de novo lá para o Coroado, onde você não vai dizer alô, você vai dizer 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. A 3 Elefantes fica lá na rua Guilherme Moreira, número 118, que você pode manter contato com a 3 Elefantes pelos telefones que estão aí, principalmente quem está no interior. Atenção, Coroado, não diga alô, diga 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Alô? Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Acertou! Acertou, fala com a nossa produção e vem buscar o kit amanhã, tá bom? 12h31, o programa da comunidade vai terminando por aqui.